Olá, crianças! Como estão vocês? A professora está sentindo falta de vocês. Mas vocês sabem que a nossa proposta durante a quarentena, quarto ano, é que vocês não percam a continuidade do que nós já aprendemos. Que vocês não esqueçam todo o material que nós já trabalhamos e aprendam novos materiais também. Então, a teacher já está gravando alguns vídeos com matéria nova e eu prometo que eles vão ser bem legais, vamos ter também alguns desafios. Mas, hoje nós vamos fazer atividades no livro. Exercises. Exercícios que nós faríamos nessa semana do dia 23 de março, tá bem? E que vocês vão dar continuidade em casa. Para isso, a teacher quer que vocês desliguem toda a televisão, rádio, todo e qualquer barulho de perto de vocês. A teacher quer que vocês sentem em um lugar bem arejado, que vocês wash your hands, ou seja, lavem as suas mãos e venham prestar atenção. O vídeo é curto, mas vocês vão fazer várias atividades. Vamos lá? Vamos voltar ao trabalho? Muito bem. Eu preciso, quarto ano, que vocês abram, open your books, abram seus livros na page 16, ou seja, página 16. Essa página, nós já havíamos trabalhado em sala de aula, mas eu me lembro também que tínhamos alguns alunos que não a fizeram, estavam atrasados. Então, eu só vou relembrar, por favor. O exercise 4, read and write, ou seja, leia e escreva. Vocês têm aqui um calendário com todos os meses do ano. E nós temos várias perguntas sobre os meses, tá? Então, por exemplo, Three letters. Qual o mês que tem three letters? May. Ok. Four letters. Five letters. Então, eu vou vir aqui e vou contar, por exemplo, Five letters, quantas são? Five, cinco, certo? Então, eu vou contar. One, two, three, four. Four, um. Não posso responder esse aqui. Então, vocês vão responder corretamente, olhando para ele, e depois vocês vão ler e procurar. Ou seja, amount with amount with 28 days. Ou seja, vocês precisam achar um mês que tenha 28 dias. Qual é? Olhem o calendário e achem ele. Segundo, amount with 31 days and five letters. Quais ou qual o mês que tem 31 dias e 5 letras? Nine letters. Number three. Number four. Amount with 30 days and four letters. Quatro letras. E amount with 31 days and seven letters. Basta você olhar aqui, contar os dias, os meses que tem 30 ou 31 dias, e contar as letras de cada mês. e vocês obterão todas as respostas. Esse já devia estar pronto. Quem não fez, faça agora. No retorno, a gente corrige tudo. Tá bem? E agora, page 17, página 17. Vamos trabalhar uma coisa muito simples e muito tranquila para vocês. Os numbers. Listen and chant. Ou seja, vocês vão ouvir e nós vamos praticar a pronúncia. Então, vocês vão repetir depois da teacher. Ok? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ops, a teacher ainda não é muito boa com o vídeo, mas a teacher vai ficar craque, tá bem? Bom, vocês estão vendo que temos o número 21 ao 31, mas a gente já tinha conversado em classe que até o 20, do número 11 até o número 20, nós tínhamos uma diferença de numerais. Depois, você escreve o número 20, ou 30, ou 40, e vai acrescentando os números de 1 to 9, until 9, ok? Tendo repetido isso com a teacher, vamos passar para o exercício 8. Exercise 8, listen and write. Ou seja, how old are you? I am 8 years old and you, I am 9. Quantos anos você tem? Já cansei de fazer essa pergunta em sala. I am 8 years old and you, I am 9. Pessoal, vocês não têm os amigos de vocês ao lado, mas vocês têm mamãe, papai, avós, primos, que talvez estejam perto. Vocês vão praticar. A teacher vai responder a pergunta. I am 50. E agora, vocês vão continuar e vocês vão olhar aqui. Eu não posso mostrar... Opa! Vamos fechar aqui tudo, que vocês estão muito espertinhos. Olha aqui. Esse primeiro exemplo. I am 7 years old. O número tá aqui. Vocês vão olhar em todos os quadradinhos e vocês vão escrever o número, ok? Esse exercício 8 é feito desta forma. A teacher tá tirando pra teacher poder mudar a página, porque vocês também farão o exercício 9, count and write. Esse exercício está na página 18, ou seja, a página 18. O que que vocês vão fazer? Vocês vão contar qual é a quantidade de objetos que você tem aqui. Então, ó, por exemplo, o number 1. Eu tenho quantos books? Vamos contar junto com a teacher? Aqui diz que tem 5. Aqui mais 5. Então, vamos ver. 5 plus 5. Quantos eu tenho? 10. Espero que você tenha respondido. E aí vamos continuar. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Quantos livros eu tenho aqui? 15. Vocês sabem, já aprenderam. E vocês vão ter que escrever. Ai, teacher, eu não lembro como escreve 15. Lembra? Todo final de página do livro de vocês tem escrito os numerais. Então, vocês vão contar todos os objetos até o 6. E vocês vão responder fazendo a soma. Então, vocês vão estudar inglês e matemática juntos. Vocês vão escrever a soma disso nos exercícios da página 18. Quanto a page 19, ou seja, a página 19, nós temos dois exercícios. Exercise 11 e exercise 12. Bom, nós não estamos na sala de aula, mas vocês vão fazer isso com os membros da sua família que estão com vocês. Quando é o aniversário das pessoas que estão com vocês? Já quero avisar todo mundo que a teacher vai fazer aniversário na Easter, ou seja, em April. Pode colocar o nome da teacher aqui. Eu quero todo mundo sabendo disso. Porque a teacher vai passar o aniversário de quarentena. Então, vocês vão ter que pôr aqui, hein? Não vai esquecer. E coloquem o nome dos familiares de vocês. E, para o exercise 11, nós vamos ouvir e nós vamos colar os sticks, tá bem? Ou seja, eu quero saber onde estão as seasons of the year, os meses do ano, as estações nos United States of America and Brazil. E nós vamos colar os nossos sticks. Pessoal, os nossos sticks estão na página, na page 116. Esses são os adesivos que vocês devem colar no exercício 11. Vocês estão vendo que nós temos Spring, Summer, Winter, Fall. Conversamos sobre todos eles. Naquela aula até que a coordenadora Rosana assistiu na nossa sala. Vocês lembram que nós falávamos sobre a rotação do Sol, da Terra. A rotação do Sol, não. Da Terra, né? E aí, como o Sol banhava os continentes, criando, assim, estações diferentes no mundo. Por exemplo, quando aqui no Brasil nós temos o Summer, que é o verão, né? Nós temos outro nos Estados Unidos. E é isso que a teacher vai querer que vocês façam aqui. Vocês têm os meses do ano, tá vendo? Os meses de December, January e February. Esses meses são o quê? Que estação do ano é aqui no Brasil? Você sabe que é a estação contrária nos Estados Unidos. Vocês vão adesivar todas essas estações aqui pra teacher. E aí vocês finalizam esses exercícios. Quando a gente retornar, teacher corrige tudo, tá bem? Bye, bye!